Pessoal, você que me segue no canal do Youtube, eu vou mostrar para você também uma dica se você quiser economizar, você que vai construir, fazer isso para o construtor, para o pedreiro não seria tão interessante não, é mais interessante comprar o meio de tijolo mas você vai construir, e você sabe que este tijolo aqui de 6 furos, ele hoje para nós aqui, ele está aproximadamente quase 50 centavos, então veja bem, se você for comprar esse meio de tijolo aqui, você vai pagar o mesmo preço do inteiro, também 50 centavos então o que a gente faz na obra para ajudar o cliente, nós fazemos o seguinte, nós pegamos um tijolo que custou 50 centavos e a gente divide ele no meio, isso é rápido, é muito prático, eu vou mostrar para você como é que faz, está certo? Então, primeiro, você vai ter que usar os equipamentos aí, né? Aí ó, nós já temos dois tijolos, dois meio, tá? Por 50 centavos, então você economizou 50 centavos em cada tijolo, vamos imaginar uma obra aí que vai precisar de 5 mil tijolos, você vai precisar de 10% de meio tijolo, então 500 meio tijolos, se você cortar 250 tijolos, você economizou então 50 centavos a cada meio tijolo, então você economizou aí 250, divide por 50 centavos, 125 reais você economizou na sua obra, parece que até não é um montante assim, né? Mas se você for fazer a soma de tudo que você conseguir economizar na sua obra, no final da construção, você vai ter uma boa economia e ainda preservando a qualidade, valeu? Um abraço da JR Construção Civil, gostou? Deixa seu like, se inscreva no canal!